Como é que tá você? Tudo bom. Bom dia, macho. E tu tá fazendo o que aqui? Eu tô com uma reciclagem aqui, umas latinhas. Foi o que tu achou já, macho? Chegou o pessoal que tá em casa? Nessa manhã de duas. Olha, rapaz. Aí tem o guarda-chuva que eu achei. É velho, mas dá pra chuva. Bolachinha que a mulher não deu. Olha aí, rapaz. Ela deu essa bolachinha, mas tava aqui não? É, tava ali. E tu mora aonde mesmo? Barro de luz. Barro de luz. Tu vende lá só pra dar uma catada aqui? É, aí eu rodo a cidade toda. E dá pra alucar alguma coisa, macho? Dá, dá. Dá pra vender pra comprar alguma coisa. E aí tu achou o que aqui nesse lixo aqui hoje? Os parafusinhos que eu tô precisando. Ué, rapaz. Os parafusinhos, deixa eu ver. Quase parafusos ainda. Ué, se for comprar um parafuso desse cara, não cobra menos de dois reais não, macho. É. É na média de dois reais. É um parafuso. Parafuso desse aí. Dois reais. Mais difícil é encontrar tu, né? Pra comprar esse parafuso. É. Aí eu tô catando a reciclagem aí. Ah. Deixa eu mostrar aqui. Sim, e aí? Esse fio aí. Ah. Aí eu... É porque a reciclagem... Ué, tu tem família, velho? É, eu tenho uma família. Eu moro em Barrozinho. Bora aqui. Tu tem mulher? Não, eu já se separei da mulher. Tem quanto tempo separado? Rapaz, eu já tenho 5 anos já. 5 anos. Por que macho? Você separou ovo? É, porque... É, não deu certo. Não deu certo. Não deu certo. Eu separei dela. Tu tava empregado na época que... É, eu trabalho empreendedor. Mas só que eu... Eu tô só... Andando aí pra... Esfilar a cabeça. Mas eu vou voltar e trabalho empreendedor de novo. Ah. Ficou lá no Barrozinho. Barrozinho. Deixa eu mostrar aqui. Aqui tu... Achou? Aqui tem umas... Papelão tu não cuida não? Papelão? Papelão não. Papelão é só um rapaz que... Que cata papelão. É outra turma que cata papelão, né? Ali é. Esse cano ali, ó. Aqui o... Esse cano aí tem uns que dá pra... Tem uns que dá, né? Pra cortar um metro desse cano aí deve ser mais ou menos uns 2 reais, né? É. 2 reais. Dá pra aproveitar um... Pra não contar ele... Tá bom, mas esse aí tá quebrado, entendeu? Tá quebrado. Aí tu já deu uma observada aí, tu viu o quê? É. E hoje tu levou só o quê? Achou só o quê? Só os parafusos? Os parafusos, estresse de fio... A bolacha que a mulher me deu, assim, olha ali... E tu vai levar a bolacha pra casa ou vai comer por aí mesmo? É, eu vou... Depois eu como. Porque eu tomei um café com leite. Ela me deu uma bolacha e um copinho de café com leite. Eu tomei um café com leite. Entendeu? Aí a bolacha eu como depois. Ué, Litor. Eu tava dizendo... Mas... Rapaz, o senhor tá dizendo aí que... É uns 150, 100... 100. Porque quando é uma pessoa pobre, a pessoa tem que cobrar mais barato, né? É, tem esse lado também, né? Barrado. Pelo menos uns 80, 60... Tu tem filho, Litor? Eu tenho dois filhos. Tem um em São Paulo e um... E uma menina aqui. Mora aqui, ela mora aqui, né? É, mora aqui na cidade. Pois é, Litor. Então... Agora deixa eu mostrar aqui... O que foi que tu viu aqui? Que pensou de pegar e depois tu... É... É... Eu tava desfarafizando aqui. Ó. Eu tava tentando tirar essa chave aqui. Mas... Essa chave aqui. Tem que ter uma chave. Aí tem que ter uma chave, né? Ué, tem que ter uma chave, né? Tem que ter uma chave, né? Agora cuidado, não tem coisa aí, viu? É, não. Não tem cuidado. Pronto, então. Valeu, foi... Valeu mesmo, viu? Valeu mesmo. Valeu mesmo. E eu... Eu vou te dar, ó... Vou dar dez reais pra tu. Tu quer? Agradeço. Quer? Agradeço, meu. Deixa eu pegar aqui. Dez reais pra ajudar pra você comprar os pão, viu? Tá bom. Agradeço. E aí, velho? É quanto aí? É... É dez reais que ele tá me arrumando. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Vou comprar os pão. Agradeço de coração. Fico com Deus, meu irmão. Obrigadão. Ô, velho. Coração meu. Não foi à toa você vir aqui nessa manhã de domingo, hein? A barra de aparecer aqui. Foi um prazer encontrar o senhor aqui, viu? Que o senhor é uma bênção. Obrigado, meu irmão. Ok, então. Valeu mesmo. Valeu mesmo. Vamos nessa, pessoal. Repórter fala sério. Retornem nos estúdios.